Olá a todos, sou o psicólogo Rafael Serqueira e esse é mais um vídeo da série 31 motivos para você pensar sobre saúde mental. Essa é uma campanha para o janeiro branco 2019 para mostrar para você que saúde mental não é coisa de maluco que está presente em tudo na nossa vida. Hoje eu vou falar sobre mudança de país, tanto por trabalho, por diversão, por intercâmbio. E se você ficar com alguma dúvida desse conteúdo, se você quiser levar essa discussão mais além, pode mandar para mim aqui nos comentários ou mandando um e-mail psicorafaelserqueira.com. É muito comum quando as pessoas se mudam de país, obviamente elas vão ter um choque de realidade. Então tudo aquilo que a mente delas estava associada, as memórias, sentimentos, tudo isso vai ser trocado. E nem sempre as pessoas conseguem levar suas famílias junto consigo, principalmente quando são questões de trabalho, né? A gente fala dos expatriados, né? Quando a pessoa é transferida de país por causa do trabalho, ou se você decide fazer um intercâmbio para poder melhorar o seu inglês, estudar alguma coisa diferente, mudar de vida. A gente sabe que a situação do país não é tão legal e a situação de outros países é muito mais atrativa. E por mais que a gente vai ter todos esses benefícios, vai ter essa troca cultural, a gente vai acabar vivendo um processo de luto. Por isso que é muito importante você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional antes de você se envolver num processo, né? De mudança de país, de expatriação, ou mesmo após o momento que você muda de país. E você buscar reconduzir a sua mente, a sua rotina, as suas atividades, para que elas não acabem trazendo prejuízo para o seu dia a dia. Por exemplo, por causa da saudade, sintomas depressivos, ou a falta de adaptação em outras culturas. Isso você pode acabar fazendo sozinho, né? Procurando todos esses fatores que primeiam a sua rotina e ver como que você vai adaptá-los em outro país. Ou você pode procurar ajuda de profissionais, tem psicólogos especialistas em interculturalidade. Eu acho que é esse exatamente o nome, para te ajudar nessa questão de mudança de país, para te ajudar nessa questão de luto que você vai viver da sua própria cultura. Não deixa, né, que essas pequenas coisas, elas virem uma bola de neve e te atrapalhem lá na frente, quando tudo devia ser flores, né? Você fazendo o seu intercâmbio, mudando, melhorando de vida. Bem, se ficou alguma dúvida sobre esse tema, pode mandar para mim aqui nos comentários, manda a sua opinião. Ou manda também aqui no psicorafaelcerqueira.com Esse é um vídeo para a campanha Janeiro Branco 2019, e tudo isso é porque quem cuida da mente, cuida da vida.